O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando Sorrisos. Estamos aí começando mais um Muito Mais Saúde. E esse programa sempre levando para vocês boas informações sobre a saúde do ser humano em todas as suas áreas. Hoje nós vamos fazer um programa interessante. Me parece que nós nunca fizemos, que eu lembro, o programa já tem aí praticamente 16 anos, mas eu não lembro se nós já falamos sobre esse aspecto. Nós sabemos que uma das grandes vantagens do ser humano é poder ouvir os sons, a música, o som ambiente, enfim. A audição é uma coisa excelente, mas nem sempre a audição funciona muito bem. Por doenças, por acidentes, por uma série de causas. Hoje nós vamos falar com uma fonoaudióloga, a doutora Perla Consuelo, que está aqui comigo, a respeito de audição, que ela é a fonoaudióloga especializada no uso e ela trabalha com aparelhos, que ajudam você a ouvir melhor na casa das pessoas que tenham essa deficiência. Vou apresentar a vocês, Perla está aqui ao meu lado. Boa noite, Perla. Boa noite, um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado, querida. É uma primeira vez que eu estava falando para as pessoas telespectadoras que nos veem aí, que a gente não me lembro de termos trazido alguém com aparelhos para mostrar. Talvez até já tenha. Mas é tanto programa que a gente já fez ao longo dos anos, né? Mas, Perla, como é que você vê hoje o progresso da ciência, da engenharia, na construção desses modernos aparelhos? Os aparelhos auditivos hoje, eles estão com recursos bem avançados em relação ao que a gente tinha até pouco tempo atrás. Cinco, seis anos atrás, a gente tinha coisas ainda bem atrasadas em relação a hoje. Hoje a gente tem aparelhos com conectividade, regulagem através de smartphone, a gente consegue diminuir, aumentar volume. E dentro deles a gente tem um microchip. Então a gente está carregando aí no ouvido quase que um microcomputador. Computador. Impressionante, né? Sim. E tão pouco tempo assim que você falou, seis anos, já alguma mudança tão grande? Teve uma mudança bem grande. A gente já apresentou aparelhos à prova d'água, né? Totalmente à prova d'água, onde a gente pode até imergir com ele. Os aparelhos diminuíram de tamanho. A gente, quando fala em aparelho, a gente vê logo na cabeça aqueles aparelhos bem grandes. Hoje a gente tem os microaparelhos, né? Eu até trouxe alguns aqui para a gente poder mostrar. Eu me lembro, você falou em aparelhos grandes, e realmente uns anos atrás. E eu acho que ainda hoje deve haver pessoas que têm os aparelhos há muitos anos, né? Aqueles que ficavam pendurados na orelha, né? Enormes, pareciam um caracol, né? Esses ainda existem, não? Existem, existem. Por quê? Algumas perdas são tão grandes que a gente não consegue aparelhos pequenos para conseguir a potência suficiente. Então, em alguns casos, a gente necessita ainda daqueles aparelhos grandes. Eles pegam perdas em torno aí de 105, 110 decibéis. É quase o som de uma turbina de avião. Então, assim, a gente consegue uma amplificação para perdas profundas com esse aparelho ainda, que a gente chama retroauricular, daquele modelo maior. Mas ainda tem os pacientes antigos que ainda usam esses modelos e são resistentes à troca por um menor, porque já acostumaram também com esses maiores. Impressionante, né? Agora, esses aparelhos, antigamente eles eram fabricados no Brasil ou vinham todos de fora? Praticamente todas as marcas que a gente tem até hoje são importadas. São importadas. São importadas. Fabricação nacional, a gente tem poucas. E são aparelhos sem tecnologia, sem recursos. Os importados ainda estão aí dominando o mercado. Eu trabalho com a Simis, que é uma marca alemã. Hoje, com certeza, a top de linha do mercado, com muita tecnologia. E a gente já está trazendo mais lançamento agora esses dias. Interessante, né? Quer dizer, hoje aqui na indústria nacional a gente tem pouca coisa. Pouca coisa. A maior parte das aparelhagens são importantes. Não só na sua área, mas em muitas outras áreas, né? Na cardiologia, na própria medicina nuclear, aparelhos para tomografia, para ressonância. Eu não sei se a gente tem alguma empresa que fabrique, né? Você formou-se em fonoaudiologia. Fonoaudiologia, me formei em juiz de fora há 11 anos. Estou em Friburgo há 10 anos. 10 anos. Um ano depois você já veio para cá. Já vim para cá. E você que trabalhou até pouco tempo, ainda trabalha com o Rômeo, né? Isso, trabalhei há 10 anos. O Rômeo já veio aqui conosco duas vezes. Vem nos socorrer aqui com informações sobre problemas da garganta. Eu me lembro que houve uma época que nós tivemos aí uma epidemia ou a imprensa falando de problemas do coração, que vinham de infecções nas amígdalas, reumatíbulos. Então, eu convidei o Rômeo e ele veio, trouxe slides mostrando. E foi um programa muito bom, que esclareceu muito. O nosso público aqui, Perla, a gente tem um público muito variado, mas um público muito fiel do programa é um público próximo da terceira idade e já na terceira idade, né? São pessoas que gostam de ouvir sobre a própria saúde, porque muitos já têm problemas, né? E eles gostam muito pelo que eles me passam, porque é um programa que não apresenta violência, não fala de roubo, corrupção, essas coisas que já fazem mal ao cidadão, já que tem certa idade. E ensinam, né? Muitos deles veem aqui colegas que eles nem sabiam que existiam em Friburgo, anotam lá o nome e no dia seguinte já vão procurar. Nós temos aqui alguns casos interessantes. Uma colega nossa que está há pouco tempo em Friburgo, uma especialista em geriatria excelente, que atende lá na Unimed, ela veio aqui ao programa e na semana seguinte ela disse meu Deus, as vagas do consultório esgotaram para esse mês e o próximo. E ela disse, foi depois do programa que as pessoas diziam, aquela senhora que foi no programa do doutor, é aqui que ela tem, você vê que interessante, espero que aconteça o mesmo com você. Mas Perla, me diga alguma coisa, as pessoas que procuram usos para aparelhos auditivos são pessoas de mais idade ou em todas as faixas de idade você tem público? A faixa etária maior é a de idosos, né? Mas hoje a gente já pega bastante gente nova. E a tendência do futuro é pegar mais pessoas novas devido ao uso exagerado do fone de ouvido É isso que eu ia te falar. Em som alto. Em som alto. Na última vez que Rômio esteve aqui, o Rômio me disse que já atendeu pessoas que trabalham com conjuntos de música, que vivem disso na noite, né? E que essas pessoas é dia após dia, quatro, cinco de noite por semana, horas e horas dentro daquele ambiente de barulho, barulho da bateria, do som, de tudo isso. E algumas dessas pessoas, ainda jovens, foram lá queixando-se de zumbido, de dificuldade. E ele fez exames e falava para eles, ó, você já está com um comprometimento importante. E eles não tem como trabalhar botando o tapa ao ouvido, porque ele não vai conseguir acompanhar. Então é uma situação difícil, né? Hoje a gente tem protetores com filtro que deixa o que é necessário ouvir entrar e filtrar o barulho. Ah, entendo. E para os músicos a gente tem os retornos, que também tem uma proteção. Então já tem uma solução para esse caso. De repente, olha, muitas pessoas que estão assistindo o programa trabalham com lugares barulhentos ou tem filhos que trabalham nesses lugares. E aí a doutora Perla está dando aí, meus amigos, uma excelente notícia. Ela já sabe que ela já dispõe de filtros, não é, Perla? Que podem ser usados. É um protetor de silicone, onde tem um filtro que ele vai filtrar a quantidade de decibéis que a gente precisa para cada situação. A gente pode se expor até 85 decibéis sem proteção. Daí para frente a gente precisa da proteção, que a partir disso já torna lesivo para o ouvido. Perla, nós vamos interromper aqui esse primeiro bloco, né? Daí a pouco vem o intervalo. E eu gostaria de chamar aqui uma publicidade do Implant Center. A Implant Center está trazendo para vocês um novo conceito de sorriso. O Skin Concept by Paulo Kahn. Nada mais é do que a montagem de um projeto de seu sorriso dentro da sua boca em apenas uma hora. E você pode, junto com o seu profissional, aprová-lo. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa. Além de contar com o farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. Ah, e ainda tem um atendimento personalizado por telefone. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório para ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental para a gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Você tem perda auditiva? A AudioSerra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a AudioSerra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos aí de volta, meus amigos, para o segundo bloco do nosso Muito Mais Saúde, conversando com a doutora Perla Consuelo a respeito dessas questões das dificuldades de audição. E a Perla estava comentando conosco que hoje nós temos filtros. Isso eu nem sabia. Eu comentei com ela de pessoas que um amigo nosso, o doutor Rômel Condé, que é especialista, o otorrino, me contou uma vez, ele veio ao programa e lembro que ele comentou isso, que muitas pessoas jovens que frequentam ambientes muito barulhentos, com essas músicas altas, festas, boate, né? E aquele som bombando. E o pessoal que toca, ele de vez em quando era procurado por essas pessoas já com problemas sérios. Sim. Aí que você falou dos filtros, né? Esses filtros vão servir, então, para proteger, eles vão conseguir ter a proteção e vão ouvir o que é necessário. Entendo. Para os músicos, a gente tem o fone próprio para eles, também confeccionado na medida do ouvido de cada um. Interessante. Quer dizer que hoje, as pessoas, os jovens, principalmente, mas todos que vivem de música, e não a música mais leve, de violão, uma coisa mais suave, mas músicas que tem conjunto, com muita bateria, principalmente a bateria faz muito barulho, eles podem procurar você, Pela, né? E você vai ajudar a cada um na medida da necessidade com esses filtros, né? Sim. É frequente as pessoas te procurarem? Bastante. É? Bastante. Como a gente tem um consultório na beiradinha da rua, então, a pessoa passa, vê e já se interessa em entrar, procurar saber, né? Porque já tem aquela dificuldade e quer saber como que é o processo, né? Na maioria das vezes, a pessoa chega para a gente já com uma indicação do médico otorrino, com a perda, né? Já diagnosticada, e através ali do exame de audiometria, com esse diagnóstico, a gente consegue selecionar qual é o melhor modelo para aquele problema, tá? Qual é o melhor modelo de aparelho. Ainda hoje, a gente tem muito problema com a questão da resistência do uso. Ah, é? Por causa da estética. É mesmo? É, tem gente que não quer usar, porque vai ficar com aquela coisa atrás da orelha, e infelizmente, os melhores aparelhos são os retro-auriculares, os que ficam atrás da orelha. São os melhores, porque eles precisam de tamanho, tem para adaptar o material, né? Então, eles têm mais recursos, esses modelos de aparelho atrás do ouvido, eles têm mais recursos, então, eles ajudam mais. Mas aparece, né, mais. Às vezes, não. Às vezes, chegam clientes meus, que eu já estou acostumada, eu olho e não vejo, e pergunto, não está usando por quê? Aí, não, doutor, eu estou sim, quando eu vou ver, realmente está. Aí, o próprio cabelo, se a pessoa deixa crescer um pouquinho, mesmo no caso dos homens, cobre, né? Totalmente. É, só ir ao barbeiro ou cabelo, só não corta, que é fácil fazer isso, né? Isso, isso. Agora, hoje, é como você mesma disse, qual é a percentual, vamos dizer assim, de população, uma ideia, por exemplo. Aqui a gente calcula que nós temos, talvez, 5% de diabéticos, por exemplo, né? E pessoas com problema auditivo, qual é o percentual de população? É, não sei te precisar, doutor, mas a tendência, como eu disse, é, cada dia, essa parcela está maior, aumentar. Porque a população está envelhecendo, né? O nosso número de idosos hoje é grande. Muito grande. A nossa pirâmide está invertendo, né? Está ficando com a base de jovens menor e a gente está tendo maior número de idosos. Que vai ser difícil isso se equilibrar, né? Sim, com certeza. E a questão do abuso do som alto pelos jovens. Na própria, eu tenho um genro, ele não é brasileiro, né? Ele é norueguês. E eu, de vez em quando, viajo para lá, minha filha já mora lá há 10 anos e ando muito pelo país, lindo e tal. Mas o silêncio das ruas impressiona. E quando ele vem aqui, ou algum parente vem passar uns dias aqui ou no Rio, eles dizem assim, é inacreditável como vocês convivem com o barulho. Eu me lembro que um dia passou uma motocicleta na nossa frente e aqui as motocicletas não se preocupam com o barulho. E as autoridades também fingem que não vê. E eles dizem, meu Deus, isso deve fazer um mal, eu falei, faz. Faz mal ao corpo e à alma. Porque o barulho nas ruas das cidades brasileiras é terrível. Isso que você falou. Cada vez mais nós produzimos pessoas com dificuldade, né? Isso. Devido a esse excesso de barulho. Eu me lembro que um dia convidaram um colega seu, era um senhor. Eu não sei se ele era professor de alguma escola, enfim, se era um otorrino, mas era um homem que tinha uma formação. Ele levou um aparelho para medir som, ruído. E a equipe da TV ficou com ele durante um pequeno tempo, em duas ou três esquinas do bairro que parece de Copacabana. E ele mediu e disse, isso adoece qualquer pessoa. E ele mostrou lá um gráfico, depois dentro da emissora, o mal que aquilo fazia, o tímpano, que é um sistema muito delicado. Muito delicado. E esse excesso de ruído vai, com o passar do tempo, causando uma lesão irreversível. Que tipo de lesão? Vai fibrosando, vai acontecendo o quê? A gente vai perdendo as células da audição, devido àquele uso excessivo em barulho. Isso já acontece com a idade, se a gente tiver exposto a ruído excessivo, pior ainda. Que coisa. E o ruído hoje é total, né? Total. A gente está num mundo barulhento. Quando eu estou adaptando algum aparelho numa pessoa que tem uma perda maior, eu já aviso antes. Porque eu sempre coloco o aparelho e dou um pulinho na beiradinha da calçada, para a pessoa poder ver do lado de fora do consultório como é que é a realidade com o aparelho. Da rua, né? Isso. Aí eu já aviso antes, não leva susto porque o mundo é barulhento. Realmente a gente está com excesso de ruído grande hoje em dia. Então, para a pessoa não se assustar, eu já preparo ela antes da gente sair da sala. Na sua opinião, quer dizer, como uma especialista, qual é o mal maior? A gente sabe que faz muito mal, mas existe um lado mais perverso. Que a perda da audição, o que pior ela pode causar para a pessoa que sofre de uma perda grande? O nosso maior número de clientes são os idosos. E qual que é a tendência? Eles começarem a se afastar do convívio social. Por quê? Começam a não ouvir, não entender o que está se passando e começam a se afastar. Começam a deixar o grupinho de conversa familiar de lado, porque estão ali perdidos, sem saber o que está acontecendo. Então, começa a cair na questão da depressão, da demência. Do isolamento, pela falta de audição. Dizem, eu não me lembro agora, mas parece que foi Beethoven que sofria de surdez. Imagina um compositor genial e dizem que naquele tempo não havia os recursos. Parece que chegou um momento do sofrimento dele, que para tentar ouvir, ele mordia, ele cravava os dentes na madeira do piano para ver se as vibrações... Vibrações. Você vê que sofrimento, né? Pois é. Terrível. Mas, então, o barulho causa lesões irreversíveis, você já falou. E o isolamento da pessoa que ouve pouco, e muita gente, eu fico pensando nisso, sofre de perda auditiva e não procura ajuda e vai se retraindo, porque começa a ficar chato em casa, por exemplo. Então, você fala e chama a pessoa, a pessoa não percebe que você está chamando, né? Não, não. E, na maioria das vezes, quem convive não tem paciência. Fica irritado. Em repetir, fica irritado, não quer repetir o que falou a primeira vez, acha que a pessoa tem que estar sempre atenta. Mas, se eu não tenho audição, eu não tenho atenção. Se eu não tenho atenção, a pessoa vai falar comigo e eu não vou saber que ela está falando comigo. E olha o problema que se cria entre uma família. O homem ou a mulher, o dono da casa ou a dona, tem uma grande perda de audição. Então, ele quer ouvir televisão, põe lá no alto. E o outro que está ali não perdeu audição nenhuma e diz, poxa, que isso? Está surdo. Isso é muito comum. Muito comum. Muito comum. Da briga, da confusão. Da briga, da briga. Da briga, sim. Qual é o maior problema que a gente pega hoje? A questão do, ah, eu ainda estou ouvindo, vou deixando para lá. Descobri que eu tenho uma alteração, mas é uma alteração pequena, eu vou deixando aquilo passar. Vou deixando aquilo passar. E esse deixar passar é o grande problema. Por quê? A gente começa a perder o entendimento por falta de som entrando no nível que seria o necessário. As áreas cerebrais relacionadas ao som, elas vão ficando enfraquecidas. E com o passar do tempo, a pessoa chega relatando, ah, doutor, eu ouço, mas eu não entendo. Esse não entender é um grande problema nosso, que vai fazer a adaptação do aparelho. Porque dependendo do nível de entendimento que tiver, aquela perda de audição, a gente tem dificuldade em fazer a adaptação. Então, hoje, até nas perdas pequenas, a gente indica fazer o uso do aparelho já como uma prevenção dessa queda de entendimento. Porque se você, por exemplo, não começa a perceber e a tratar no início, a tendência é se agravar. Agravar a percepção da fala. E depois não tem volta, né? Depois não tem volta. Não tem como recuperar. Não, o entendimento a gente não consegue recuperar. Consigo colocar o aparelho, a pessoa ouve dentro do nível normal, mas o entendimento a gente perdeu, não consegue reverter. Então, por isso, quanto antes eu coloco o aparelho, melhor vai ser o nosso prognóstico. Então, um conselho, por exemplo, que você dá, Perla, às pessoas, eu gostaria que você reforçasse esse lado. Sentiu que está começando a ter uma dificuldade, que seu avô, seu pai, sua mãe, seu esposo ou seu filho, eu percebo que não houve, que põe muito alto. É, de início, procurar ajuda. Procurar ajuda, para a gente analisar como é essa perda, para poder ver o que a gente já pode começar a fazer. Não, já vamos colocar o aparelho agora, porque já está começando a ter uma queda do entendimento. Não, vamos acompanhar anualmente. Quando começar a ter uma dificuldade maior, aí não dá para esperar mais, mesmo que a perda esteja pequena. A gente já tem que pensar no uso do aparelho, tá? Isso é fácil de perceber, quer dizer, que a pessoa está com alguma dificuldade, pelas professoras, pelos professores, né, que lidam com crianças, pelos cuidadores de idosos, mas, principalmente, eu acho que quem tem mais essa obrigação é a família, né, que convive. E, como você disse, a esposa gosta da televisão, numa altura terrível, e o marido, poxa, está alto demais, quer dizer, provavelmente, ela está com um problema auditivo. Já é um indicativo. E já devia procurar uma fono, né, para se ajudar, né? Com certeza, com certeza. Meus amigos, nós estamos terminando aqui o segundo bloco do Muito Mais Saúde, conversando com a doutora Perla Consuelo, que é uma fonoaudióloga especialista nos aparelhos para ajudar a audição. Inclusive, agora, no terceiro bloco, ela trouxe alguns aparelhos, alguns dispositivos, e nesse terceiro bloco, ela vai mostrar um por um e vai explicar vantagens, desvantagens. Então, daqui a pouco, estamos de volta. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com o farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma! Não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o Serec, nós conseguimos, em uma hora de atendimento, restaurar o seu dente. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono. O melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Meus amigos, estamos aí de volta no terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde, conversando aqui com a doutora Perla Consuelo, especialista em fonoaudiologia. E agora, nós vamos mostrar os aparelhos, os dispositivos que a Perla trouxe. E antes disso, a Perla queria reforçar um assunto que nós estávamos falando, que é frequente chegar em casais, pessoas na clínica dela, e a pessoa dizendo, como é que você falou? Eu ouço bem, a minha família que reclama. Ah, está vendo? A pessoa já sai fora, né? Eu vim aqui porque eles acham que eu não estou ouvindo bem. Eles acham. E geralmente não está mesmo, né? É, realmente. Mas, Perla, por favor, você trouxe alguns dispositivos, eu gostaria que a gente usasse esse bloco todo para você mostrar. Trouxe alguns modelinhos, que a gente tem outras opções, tá? Os aparelhos que ficam dentro da orelha são os aparelhos intra-auriculares, tá? Esse pequenino na sua mão. É. Tem como... Ah, ele vai tentar captar. Ele vai com aquela câmera de lá, olha. Olha lá, mostra para aquela lá, me parece. Esse modelinho aqui, ele é feito na medida do ouvido. Olha lá, você consegue ver, você pode virar ele de lado. É bem pequenino, né? É, esse aqui ele é moldado no ouvido da pessoa. Essa bolinha pequena, fora, é o que? A anteninha? É para a gente poder puxar ele do ouvido. Ah, para puxar no ouvido. Isso. Ele é introduzido lá dentro. Lá dentro do canal auditivo. Esse é praticamente invisível, né? É, ele fica bem discreto. Quanto mais largo for o conduto da pessoa, mais interno a gente consegue fazer o aparelhinho. Então, esse é necessário fazer uma moldagem, tá? A gente está com uma novidade agora no mercado, que é um aparelhinho também intra-auricular, né? Só dentro do ouvido, que a gente não precisa fazer a moldagem. Olha lá. Ele já tem um tamanho padrão. Olha lá, agora está captando bem. Ele já tem um tamanho padrão e a gente vai conseguir adaptar ele na maioria das orelhas, sem precisar de uma moldagem específica. Ele é bem fininho, né? É, aqui a gente vai precisar colocar uma borrachinha para fazer melhor essa adaptação, tá? Entendo. É o primeiro do mercado. A gente não tem nenhuma outra empresa que tem um aparelho intra-auricular que não precise fazer moldagem. Ele coloca-se direto. Sim. A gente não precisa fazer moldagem. Que essa moldagem você faz aqui em Friburgo? Aqui em Friburgo. Vem o aparelho sem moldagem. A moldagem é você adaptar ele... Não, a moldagem é o fato... Tira uma impressão com uma massa do ouvido da pessoa e manda para a empresa poder fazer a confecção do aparelho. Naquele, quer dizer, é personalizado. É para o tamanho da pessoa. Personalizado, para o tamanho certinho do conduto. Esse aqui a gente já não precisa disso. Ele já vem num padrão que vai servir para a maioria das orelhas. Olha lá, vira direitinho para o pessoal ver lá. Sim, é interessante. Esse ele fica todinho dentro do... Ele mede o quê? Um centímetro, um centímetro e meio? Mais ou menos, mais ou menos isso. E você está vendo a capinha que lá está dando para ver. A capinha, mostra a capinha separada. Essa capinha a gente vai selecionar de acordo com o tamanho do conduto. Aí, essa capinha você recebe ela em dois, três tamanhos? São quatro tamanhos. Quatro tamanhos. E a gente vai selecionar de acordo com o tamanho do conduto. Largura do conduto da pessoa. Perfeito, muito interessante. Como eu havia dito anteriormente, a gente tem essas opções de aparelhos intra-auriculares. Intra-auriculares, mas os retro-auriculares, que são os atrás da orelha, são as melhores opções por terem mais recursos. Você tem algum para mostrar aí? Trouxe aqui, trouxe o que é o menorzinho do mercado. Esse fica para fora do ouvido, fica por trás da orelha. Para fora do ouvido, atrás da orelha. Tá? É o menor aparelho que tem no mercado hoje. Essa borrachinha aqui vai ficar dentro do conduto. E atrás da orelha, essa partezinha bege, que é o aparelho. O tamanho dele faz com que ele tenha mais acuidade, tenha mais recursos, porque existe um espaço maior para se colocar mais... Sim, sim. Esse aqui é um aparelho já que a gente tem em três tecnologias. É um aparelho bem sofisticado. Porém, alguns recursos a gente não consegue colocar por causa do tamanho. Tá? Aí, para isso, a gente aumenta um pouquinho o tamanho. Olha lá, mostra lá. Esse é maior um pouquinho. Esse tem dois centímetros. E o recurso é maior. A gente tem mais recursos. Existe um que tenha mais recursos ainda. Então, a gente tem níveis de tecnologia diferente. Então, esse aqui já tem recursos que aquele menorzinho não tem. E quando a gente está usando os dois aparelhos, eles conseguem fazer uma comunicação entre os dois. Então, isso facilita o entendimento de uma conversa, por exemplo. Porque ele tem recursos que vai estreitar o nível da conversa. Vai colocar um foco estreito quando eu estiver conversando com alguma pessoa frente a frente e os barulhos vão ficar minimizados. Interessante, né? Esse aparelhinho também, ele tem a opção de usar um carregador de bateria. Os aparelhos, eles usam bateria. A bateria é aquela redondinha. Isso. A gente coloca aqui no compartimento. E esse modelo, a gente tem a opção de usar um carregador para carregar essa bateria. Então, não tem que ficar trocando bateria. Às vezes, a pessoa viaja para um lugar onde ela não vai encontrar uma bateria. Ela tem a opção do carregador. De levar o carregador. Interessante, né? Levar o carregador e poder carregar. Outra coisa interessante que a gente tem de tecnologia são os aparelhos para pessoas que têm algum tipo de perda. que não conseguiu se adaptar a um aparelho convencional ou já é um caso para fazer o implante coclear, que tem uma perda total. Mas a pessoa não quer fazer a cirurgia, está resistente. Então, a gente tem a opção de usar um transmissor de som, tá? Ah, é, né? Como que seria isso? Eu não sei se dá para você pegar aqui, ó. Vira bem a... Isso, assim. Vê se dá para pegar. Ah lá, agora acho que está, né? Perda, vê. Então, seria a tecnologia CROSS. Como que funcionaria essa tecnologia? A gente coloca o aparelho convencional na orelha que tem uma perda menor ou que seja normal e do outro lado o transmissor de som. Esse transmissor, o que ele vai fazer? Ele vai captar todo o som daquele lado e vai jogar para o outro aparelho. Então, eu vou conseguir ouvir o que está acontecendo naquela orelha que está perdida pelo aparelho da outra orelha, tá? Então, é uma tecnologia interessante para quem não quer fazer a cirurgia de implante coclear ou então tem uma perda que não se adaptou ao aparelho de forma alguma. Ao aparelho convencional. A gente usa esse sistema CROSS. Interessante, né? Interessante. Isso é bem recente, né? É, algumas empresas já trabalhavam com esse sistema. A gente agora também está começando a trabalhar com ele. Já temos alguns resultados interessantes no consultório. Bacana. E essa semana eu voltei de São Paulo com o lançamento também, né? De um aparelho recarregável que não tem bateria recarregável. Ele é? O aparelho não tem gaveta para colocar a bateria, a bateria é interna. Ele vai fazer o... Vem com ele. Ele vai fazer o carregamento por indução, tá? Então, é uma bateria que vai durar... A carga desse... Desse aparelho vai durar aí dois dias. Só vou precisar carregar daí dois dias. Se eu precisar de uma carga rápida, ele meia hora, ele faz uma carga rápida. E como é que carrega isso? Então, esse aqui é o carregador. Então, aqui a gente tem os aparelhinhos. Tá? E a gente vai conectar ele no carregador que já está ligado na energia. Só isso. Não tem bateria para a gente trocar e nem... Ter que carregar a bateria quando sair de casa, carregar o outro... Você pode dizer que a bateria já é o aparelho. A bateria é dentro do aparelho, é interna. É uma bateria interna. Que daí cinco anos, ela perde a vida útil dela e a gente tem a opção de trocar essa bateria interna. Ao invés de ter que trocar o aparelho, pode trocar essa bateria. Tá? Você tem também crianças com problema de audição? Tem. E você tem aparelhos para criança ou são os mesmos usados para adultos? Depende da idade da criança e depende da perda que ela tem, né? Da necessidade que a gente vai ter nessa criança. A gente tem aparelhos próprios, né? Para poder usar um sistema de FM, onde a professora vai ter um transmissor de som direto para a criança, que vai facilitar a captação do som ali dentro da sala de aula, por exemplo. E temos a opção de usar um convencional também, dependendo da situação a gente pode usar. Ontem, por exemplo, eu coloquei numa menininha de dez anos. Dez anos. Dez anos. Coloquei um modelinho desse tradicional mesmo, porque ela não tinha necessidade de ser um especial. Pelo tipo da perda, dificuldade que ela está apresentando. E ela saiu do consultório muito feliz. Já saiu ouvindo, ficou toda contente. Ficou toda contente. É, porque isso, como você disse, no adulto, ele já teve uma vida de contatos e tudo, mas vai se afastando, porque não ouve e começa a ficar constrangido, porque as pessoas começam a zombar. Fulano, poxa, parece que está surdo. Não ouviu não, estão chamando ali na rua. O seu telefone está tocando, né? É, desse jeito. Imagina isso com uma criança, né? O tal do bullying, né? Ah, fulano é surdo. É, eu tenho crianças de 5, a mais nova que eu tenho tem 5 anos. Ela está usando o aparelhinho numa boa, ela lida com ele sozinha, tira, coloca, troca bateria. Perguntei à mãe sobre essa questão da escola, como é que está, se os coleguinhas estão implicando, não. Está numa boa, usando numa boa, sem briga. Os colegas não fazem nenhum tipo de brincadeira. A aceitação foi legal. E já teve um desempenho muito melhor no colégio. Interessante, né? Com 5 aninhos. 5 aninhos. Essa primeira percepção de que a criança tem dificuldades para ouvir, quase sempre é a família que percebe, né? Que quem convive mais. Sim, sim. E a gente já consegue diagnosticar desde bebezinho, que a gente tem os exames específicos. Hoje já é muito difundido o teste da orelhinha, né? Que é um examezinho rápido, fácil de fazer, onde a gente já consegue ver se a criança tem alguma alteração. Pessoas, muita gente ouve falar, que a gente fala sobre o teste da orelhinha, o teste do pezinho, o teste do olhinho. E as pessoas, enfim, como é que é esse teste da orelhinha? Onde é que faz? Geralmente no próprio local do nascimento, né? Isso. Explica para eles como é feito para simplificar, para facilitar o entendimento. É. Em alguns hospitais, quando acontece o parto, logo no dia seguinte já é feito o teste, né? Quando o hospital não faz, ele encaminha para algum consultório, ou de fonoaudiólogo ou de otorrino que faça o exame. Esse exame é um examezinho que não dói, é um exame rápido, simples. O bebê tem que estar preferencialmente dormindo, para ser mais fácil, porque o nível de ruído é menor, para não interferir no exame. Uma sondinha pequenininha que a gente encaixa no ouvidinho, ali aquele aparelho emite um sonzinho, que o próprio ouvido emite um som em resposta, que esse aparelho capta e faz o registro. Quer dizer, o próprio ouvido responde dizendo que está ouvindo. O próprio ouvido responde ou não, né? Se não responder, há um problema. Isso. E o aparelho registra e ali a gente analisa aquele resultado. Eu acredito, não sei, a maioria dos hospitais talvez não tenha esse tipo de teste, porque foge muito assim ao tipo de trabalho, né? Mas você é procurada por mães orientadas pelos pediatras, o neném com pouco tempo de nascido, um mês, você já teve essa experiência? Já fiz muito exame de bebê. Teve uma época que eu trabalhei no hospital em Três Rios, num centro médico anexo ao hospital, e lá eu fazia por semana cerca de 30 exames. Interessante, né? Então era muito bebê num dia só. E ali a gente diagnosticou perdas, onde as crianças foram protetizadas, estão usando o aparelho auditivo e estão tendo um desenvolvimento muito bom. Eu tive notícia disso. Aqui em Friburgo, você já teve a oportunidade de atender bebês encaminhados por pediatra? Já, já. Já atendi muito. E inclusive a gente diagnosticou já algumas perdas que as crianças já... Um, inclusive, fez o implante coclear. Teve que fazer. Pena que fez muito tarde. A gente diagnosticou a perda por volta dos três anos, e só agora com seis que ele foi fazer o implante coclear. Então a fala já está toda atrasada, né, desenvolvimento da linguagem. Agora vai ter que começar praticamente do zero essa estimulação para ver se consegue desenvolver ainda uma fala. No caso de perda auditiva, por problemas internos do ouvido, quanto mais cedo for feito, melhor para a criança aprender a falar. Com certeza. Quanto antes for feito o diagnóstico, quanto antes for tomado alguma medida... Nesse sentido. Isso. A gente tem um desenvolvimento normal. A criança vai aprender a falar normal, vai desenvolver a linguagem normal, vai ter um desenvolvimento auditivo normal. Há que se ter muito cuidado com crianças cuja mãe, durante a gestação, foi acometida de algum tipo de infecção, que teve que usar alguns tipos de antibióticos, que a gente sabe que eles têm uma toxicidade muito grande para os ouvidos do bebê, né? Sim, sim. Tem que ter esse cuidado. Nesses casos, é muito recomendável que se faça, logo após o nascimento, o teste do ouvido com o fonoaudiólogo. Isso aí. Percebeu que houve, tomou tanto... Porque há doenças que você, às vezes, não tem muita escolha para antibiótico, né? Então, isso é uma coisa que você já tem a sua experiência. Se demorar muito, a fala fica muito prejudicada, né, Perla? Sim. Ou, às vezes, nem desenvolve, né? Às vezes, nem desenvolve. Ô, Perla, eu acho que foi muito bom, valeu muito a pena para o nosso público que assiste o programa, essa conversa nossa aqui, porque existem aparelhos hoje de todos os tipos, você deixou bem claro, né? A utilização é muito simples, são aparelhos esses internos que você mostrou, são muito discretos, né? Qualquer pessoa mesmo, a mais vaidosa, vai usar e ninguém vai ver. Não tem como, né? Eu acho que vai ser muito bom para a comunidade freburguense o seu trabalho. Então, eu gostaria que você se despedisse das pessoas, né? E, numa próxima ocasião, a gente vem, se você tiver alguma novidade também, né? A gente mostra para eles aí, para a gente poder, então, terminar o programa. Foi um prazer estar aqui. Sempre que puder e quiser, pode me chamar que a gente vem, trazer as novidades, tirar dúvidas. Tá bem, Perla, tá bom. Meus amigos, foi uma conversa interessante, todos nós aprendemos um pouco com a doutora Perla e hoje existe toda essa gama de aparelhos super modernos que podem ajudar o ser humano a viver melhor, a conviver melhor. Desejo uma boa noite para vocês, uma semana com saúde e paz. Até a próxima. Programa Muito Mais Saúde Oferecimento Drogaria da Praça Há 25 anos cuidando da sua saúde Implant Center Tratamentos Odontológicos Implantando Sorrisos Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom Música 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 Música